Fala, galera! Beleza? Como vocês estão? Chegou aqui nossa alavanca da Kombi, né? Que é a nossa, cara! Vocês não estão entendendo, não! Eu vou mostrar uma coisa! Mal de Kombi, né? Aí, é o pedido... Deixa eu ver aqui... Aqui, ó! Roberto Muquelli! A alavanca é cheia! Parece ser boa! Ela é mais barata do que o normal do mercado aí! Foi R$325,00, essa aqui custou! R$75,00! Aí, depois eu vou colocar ela pra vocês! Aí, depois a gente vai... Vou trocar aqui a alavanca da Kombi! A alavanca tá aqui! Tem um white load aqui pra passar também! Tô desparafusando aqui, já! Já até deixei... Bamba! Aí, tirei a alavanca aqui! Olha! Olha a sujeira! Olha o que tá aqui! Ah, e detalhe, hein! Tem que deixar na primeira marcha! Ele tem que estrear! Lá do passageiro! Aí, galera! Eu coloquei aqui! Só achei ruim! Dela! Que... Esse buraquinho aqui é muito grande! Tinha que ter uma corfazinha! Mas, né? Vou comprar uma corfazinha pra colocar! Aí, coloquei a cabecinha do outro aqui! E aí, galera! Tão ficou alto! E aí? E aí? E aí? Bom dia! Bom dia! Me diz que eu sou um erro! Hein? Ficou bom lá? Ué! Gostei! Bora dar uma voltinha! O Daniel já andou e tal, né? Já é um novo dia hoje! Mas é que não deu pra filmar! Tchau! Então, gente! Ele já testou, tá? É porque não deu pra filmar! Eu não sei se ele falou que tem que colocar a graxa lá quando você vai colocar isso aqui! Aí ele colocou só um white lubre! É... Aí depois a gente vai tirar e colocar a graxa só pra testar mesmo! Então... Tem que passar uma graxa! Comei... Né? Ó! Barulhinho! Ranhão, sabe? De poeira! Aqui, ó! Sabe por que que eu não tava entendendo muito bem? Porque a outra tava completamente bagunçada! Então não dava pra entender nada! As marchas? É! As marchas! Então aqui, ó! Ó! A autônoma nem compara com a outra! É... É... A primeira... Aí! Aí aqui! Tá no ponto neutro, né? A primeira... O meu erro que eu tava colocando no começo é que eu tava colocando a primeira assim, ó! Botava pro lado e botava pra frente! Não ia! Ah! A primeira não! Agora é assim, ó! É só aqui! É como se fosse a terceira nos outros carros! Uhum! A segunda! A segunda aqui, ó! Sabe por que que eu... Acontece aquele trem? É! Aham! Serrando marcha! Por que? Porque eu boto... A segunda é aqui, ó! Aham! A segunda é só pra baixo! Você nunca deu pra esses bichinhos? Então, né? Aí... Aí eu colocava ela aqui, ó! Eu botava ela pra cá! Ela tava ré? E por isso que ia aí a ré, assim! Fazia... Quando tá andando que... Parece! É a terceira que... É a quarta! É que entra errada, né? É! Ela é bonita! Gostei! Pretinha! Achei que ia ser daquela prata! Ela costuma ser prata! Todo mundo compra! É a mais cara, né? Não! Aquela prata... Ela é bem mais cara! Bem mais cara! Bora! Agora sim, hein, meu irmão! Agora sim! Já sim! Depois de meses, aprendendo a passar a marcha lá... Opa! Ixi, você! Meu Deus! Só que ele tá filmando! Não, louco! Agora filmando de novo! Começando agora! Não, senhor! Você errou! Abaixa ou foi? Errei! É... Acho que esse daí tá... Deu muito certo, não? Não sei! O que que porra é essa? Será? Bora ver! Sem corte, hein? Vai! Vai! Vai nada! Não vou cortar! Não, não aconteceu isso nenhuma vez! Tanto que eu achei já! Ah... Por quê? Ah! Ah! Aí você vê, ó! Na prática! Tava botando aqui, ó! Ó! Unha! Enfim! Não! Tem que falar mais não! Beleza! Ai, eu vou ser muito engraçada! Mas é boa galera, é boa, é um negócio que tem que arrumar alguma coisa aqui também Porque não tá legal, não é só a alavanca sabe, não é só trocar a alavanca No final deu tudo certo, e gente eu aposto que você vai ser muito mais experiente do Que a gente vai dar tudo certo aí, que a gente sempre dá uma rata Acontece, isso aí é nosso Primeiro que a gente deveria ter colocado já a graxa né É, tá sem graxa, então nem isso tá vendo Mas tá bom Então é isso galera, essa é a nossa nova alavanca Graças a Deus, porque aquela tava ruim Tava ruim, né Nossa A única coisa que falta arrumar agora que é A folga né É, aqui a folga do volante aqui Eu preciso colocar o pino central, que tá sem E tem uma... Um trem lá também que tá sem, vou mostrar pra vocês E vamos sair, já já, já tem uma data definida É verdade, a gente já definiu data, já temos data aí prevista Nossa, agora eu tô animado hein E quando a gente colocou a data pra sair da outra vez A gente saiu com a data certa né Saiu com a data certa, dá uma animação, dá um gai É, faltando coisa pra arrumar É, mas nós saímos Saiu, e vai ser desse jeito também agora Muito bem, mas saímos na estrada de novo É, próximo passo agora, eu já falei, bagageiro Verdade, é nóis É nóis Não, próximo passo é mostrar a cama A cama pronta É, o bagageiro e a cama pronta né Verdade, é O próximo vídeo, na verdade, vai ser a cama nossa pronta Finalizada né, o banco cama E dando início ao nosso bagageiro Né